Minha banderia do Brasil já está aqui, dobrada, pronta para o joguinho do Migueles. Joguinho não, né? Falei joguinho como se fosse um negócio final, porra. Vou ser sincero, vou ser sincero, se o Migueles não varrer esse cara, é crise. É fora a tite. Eu sugeri da gente fazer uma narração tripartide aí. Daí hora narra eu, aí hora narra o Beltrão, hora narra o Cazé. O Cazé disse que não vai narrar porra nenhuma e a gente vai decidir na hora quem narra. É isso, eu topo narrar uns lá, esse é o outro. Eu não narro. A galera quer porque quer uma palinha para o Cazé e ele não vai entregar. Ah, então narra porra, Cazé, Miro. Eu vou narrar igual os caras da TV narra. Pô, tu tá muito evasivo, mané. Achou, Mena. Montes. Não, 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 não. Ainda Montes. Tô com atraso, achou, voltou, Galatas Montes. Vidal. Esse é Vidal. Tô com atraso, Vidal. Garou um boiando narrando, garou um boiando narrando. Vem a bala com o Sancho, sabe? Olha o gol, olha o gol. Defendeu o goleiro, amigo. Olha o gol. Achei que era o gol, que era o gol. Arnaldo, pode isso, Arnaldo. Pode o gol. Arnaldo, Zico, Junior, Cazagrande. Olha o Vidal, olha o Vidal. Chamou para dançar, amigo. Zico, Zico. Eu chamo quem eu quiser. Vou pegar. Cala a boca. Você cala a boca. Palácio, Palácio, Palácio. Palácio, Palácio. Ah, não sei o André Henrique. Quem sabe na boa parada? Vem se embora a Argentina. Ô, Vitor Sérgio. Ô, Vitor Sérgio. Não sei imitar o André Henrique. Nem sei imitar os outros, pô. O time preferido de vocês. Qual que é o time preferido de vocês do Brasil? O time que vocês mais gostam do Brasil, produção? Por favor, coloca aí. Vasco da Gama! Puta que carilho. Aí mente, viu? Vasco, porra, não tem jeito. É o Vasco da Gama. Você acha que eles não falam a verdade? Claro, porra. Claro, a produção é incrível. Incrível. Vasco vai subir, Cadê? Não. Mas... Pelo menos vai tentar subir. Eu tava achando que nem ia tentar. Unita um gato, Patrão. Não! Eita! Aproveita o espaço que não tem ninguém na frente da área. Vai, agora. Bate, moleque. Vamos, Chacho. Agora. Vai, vai! Vamos! 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 Guilherme vai cagar. Guilherme vai cagar. Vai dar, hein? É lógico. A vida é isso. Não pode. Não pode. Não pode, Migueles. Lá vem ele de novo. E lá vem os homens na veloura. Ih, agora. Olha o buraco, ó. Ih, foda-se. Olha o buraco, ó. Enfiou no buraco, Flamengo? Já era. Ih, olha lá. Puta que... Ei, o homem sabe jogar, viu, Cazé? O barulho na pisadinha sabe jogar. Eu tô numa tristeza do cacete, cara. Agora bateu a depressão, viu? Bateu a depressão porque a perspectiva aí é zero, viu? É, cara. O colombiano encaixou o jogo, cara. Porra. Ele tá ganhando na nossa casa, né? Que estádio é esse aí, Beltrão? Um cachorro... É. Esse aí, cara. O Serra Dourada não é mais, não. Esse aí, cara, é o estádio... Surra de pau mole, viu? É isso. Eu não tenho prova, mas tenho convicções, né? Vamos, vamos, vamos. Enquanto tem bobo, tem flecha. Vamos, vamos. Enquanto tem bobo, tem flecha. Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar. Tá faltando. É. Gente, né? Que quase já não rola muito tempo. Padremba. Prazeracinho! Nossa senhora, que pecado. O homem é um gelo, né? É nosso, o momento é nosso. Mas tá chegando. Tá faltando. Meu Deus. É o handicap. É o handicap. Agora a gente vai sair dele. Vai. Vamos! Vamos! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Última bola é nossa, hein? Última bola é nossa, hein? Dá dois de acréscimo. Dá dois de acréscimo. Vai dar um só. Deu um. Vai, vai, Miguel. Agora, aqui embaixo. Coragem pra jogar. Coragem pra jogar. Lá, 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 lá! Coragem. 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 Não volta atrás. Aí, dois, um. No meio. É agora! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, é prazer. Vai, vai, vai! É gol! É gol! Vai, 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 vai! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Vamos! Que carinho, caralho! Vamos, Migueles! Vamos, caralho! É coragem pra jogar, pô! Campeão, né? Olê, 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 olê! Vamos! Aí, tem que aplaudir, irmão. Tem que aplaudir o Migueles, irmão. O que ele fez foi foda, foda, gigante, gigante, pô! Olha lá, ele, ó. É Brasil, que é Brasil, que é Brasil, porra! Os argentinos estavam sacaneando a gente lá, na transmissão, falando que tu ia perder e tu virou o jogo. E os caras ficam com cara de cu. Porra, caralho, não tem como, porra! Eu só digo uma coisa... E é isso, fala, 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 meu querido. Chupa, Argentina, chupa, Argentina, chupa! Perde tudo que é canto, porra! Não tem jeito, traga, não faz! Cara, primeiramente, agradecer a minha família, aos meus amigos, a todo mundo que me apoia, a torcida do Cruzeiro, o Cruzeiro, a CTW, por estar sempre me ajudando. E, principalmente, o meu irmão, que me ajudou a treinar essa semana, o Nicolas. Mandar um abraço pra ele. e também parabenizar o Sebas por ser um bel adversário. Foi muito difícil o jogo. Eu só sabia o seguinte... Eu já sabia, meu amigo. O Migueles é campeão, tem três meses isso aqui já, ó. Migueles! Tá bom! Tamo junto! Tamo junto! Valeu! Tchau!